Fala pessoal que curte nosso canal aí menino Mostrar aqui pra vocês A gente tem um mini sistema solar aí galera Com três placas de 150 watts Ela consegue rodar essa bomba aqui de boa viu Mas só consegue quando o sol tá trincando mesmo viu Como é pouca placa que a gente tem né Mas já salva já viu E sobe lá pra cima Que é uma terra nova Barraquinha de lona ali Tudo improvisado Só pra entrar pra dentro da terra logo E aí nossa mangueira vai Bora lá em cima Subidinha pesada viu Aí o fio dela E aí alimenta nossa internet também pessoal Lá a torre lá ó 23 metros Aí as placas E ó três placas de 155 cada Duas baterias De 60 ampere Faço configuração da bicha Ficou meio difícil de ver aqui Mas bora Tentar Olha a plaquinha nossa É essa aí pessoal São três viu Eu mesmo que fiz a ligação Eu mesmo que instalei Tudo certinho Olha aí pessoal Um inversorzinho da China Esse inversorzinho ele é de De 2600 Vá 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 Eu acho que não dá estudo não Da China também Controlador de carga aí Jogando 10 ampere aí agora As baterias Igual eu falei É o mini viu 14.1 lá E nublado Olha Pode ver que não tem sol Não tem nada Nublado Os quatro cantos E no momento Tá rodando só o Bebedor Bora ver se dá pra escutar E é isso aí Isso aí é o nosso sistema Aí o mini Valeu